salve salve galera que curte o meu canal tudo bem com vocês aqui é o black trazendo mais um vídeo no seguinte seja muito bem vindo a mais um vídeo no canal que no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como trocar uma coisa bem bacana velho na sua manete que eu creio que vai ajudar muito de vocês vocês não nem a maioria nem sabia que poderia trocar esses negócinhos que eu sei como é tão meu como que estava no caso já troquei já é então eu fiz essa troca que muito fácil eu mostrei vocês como abrir a manete e fazer isso aqui muito fácil rápido e vou colocar o link de onde eu comprei os meus lembra que eu comprei de alumínio então até o igor tinha colocado lá no grupo lá onde um grupo que eu tenho que nem um grupo black game coloquei no grupo do whatsapp as fotos e tal que eu tinha comprado aí foi lá mano vou comprar também tá ficando espera um pouquinho eu vou comprar fazer um vídeo e vou mostrar tal se valha se valeu a pena ou não porque o original ele é de borrachinha então de alumínio vai tá ligado comprei minhas duas manete aqui essa aqui é a manete do andré eider que me deu essa que vem no meu console meu console é essa edição limitada beleza então bora para o vídeo sem enrolação e então vamos lá lembrando aqui as manetes não tem diferença mas tem algumas diferenças sim porque essa aqui é do s essa aqui é do fet então alguns desenhos na carcaça que você pode ver que é diferente e principalmente o detalhe mais diferente entre as duas é que essa daqui não tem p2 e esses botões são mais duros né velho a do s eu recomendo para você se você tem a manete antiga compra a manete do s que porra vai melhorar muito jogatina esses botões são muito mais macios e tem p2 para você usar fone ou o seu headset beleza mas para abrir a manete é basicamente a mesma coisa beleza então vamos lá primeiramente vamos abrir vamos abrir essa aqui mesmo vamos abrir a manete para que vocês possam ver e fazer a troca disso aqui muito fácil cara muito rápido mesmo eu vou deixar o link na descrição para vocês comprarem essas paradinhas aqui eu paguei 36 e 90 nos quatro que são dois aqui e dois da outra 36 e 90 eu comprei também a chave infelizmente ver essa chave que eu não gostei muito da chave porque a parte a gente usa essa parte aqui se fosse a parte que seria mais fácil de rodar para abrir essa parte que a gente usa pra você rodar é muito muito ruim cara então eu recomendo você comprar uma chave tipo aquelas de philips tá ligado é tipo uma chave de fenda com essa cabeça cabecinha então para você abrir sua mãe você tem que ter uma chave dessa aqui não se não vai conseguir uma manete tá ligado é isso aqui e uma faquinha ou uma chave de fenda para você abrir manete não precisa mais do que isso beleza então vamos lá a lembrando que eu fui comprar nas e games essa parada que lembra é cara foi duas vezes que eu fui nas e games eu não tive um entendimento muito bom velho e mano eles me cobraram 50 conto dois desse aqui eu falava mas é na verdade nem vendia essa parada só você tem que levar a manete lá para eles trocar então é isso fez com que eu mesmo troco lá em casa tal você me vende e tal ah tá bom então eu vou vender eu vou lá ver lá com o chefe lá da oficina o cara me cobra 50 conto esses dois aqui tá ligado porra mano eu comprei eu falei porra por esse valor aí eu compro no mercado livre com frete ainda sai mais barato ainda compro muito mais do que dois desse daí no mercado livre e com frete vai sair muito barato que 50 conto eu porra não tenho condição não então vamos lá vamos lá vamos mostrar pra vocês agora como que abre a manete beleza primeiramente tem que tirar essa partinha aqui ó essas partidas cinza aqui essa aqui e essa aqui então você pressiona o botão rt ou lt tanto faz e coloca uma faquinha ou uma chave de fenda entre o eixo aqui e faz um leve um leve pressionamento para cima pode fazer não tem risco de quebrar não assim ó esse lá esse estado que a dona que tem encaixando a desencaixou beleza não quebrou desencaixou esse mesmo assim que você fez com um comum você vai fazer com a outra também beleza então vamos lá só aqui ó ó tá vendo só você pressionar para cima aqui hoje eu sugesto melhor só usar uma chave de fenda ou algo assim pra não é isso como eu achou o jeito aqui eu tenho que diria sair também só as duas assim você tivesse aqui você tira seu capim também aqui da pilha aqui dentro também tem um parafuso são cinco parafusos você tem que tirar aqui dentro debaixo desse desse que você tem que tirar o adesivo furar ele aqui debaixo desse tem um parafuso aqui tem outra como vocês estão vendo aqui ó tá vendo aqui ó aqui tem outro aqui tem outro são cinco parafusos aqui tem outro e aqui tem outro você vai tirar cinco parafusos eu vou dar um pausa no vídeo que não vou mostrar parafuso aqui que vai demorar então vou dar um pausa no vídeo depois eu volto quando tirar os quatro parafusos e mostro pra vocês beleza então vamos lá beleza de volta ao vídeo aqui eu já tirei os cinco parafusos já vou mostrar pra vocês que o parafuso são esses parafusos aqui ó não sei se vai dar pra ver no vídeo aí mas a cabeça do parafuso são dessa chave como se fosse uma Phillips ou Allen algo assim beleza então mano tira os cinco parafusos se você falasse ah Black você tinha que mostrar como tira o parafuso cara se você não sabe como tirar um parafuso mano você nem vai tentar nem tenta fazer o que eu tô fazendo no vídeo que você não vai conseguir beleza então vamos lá tira os cinco que são esse e os quatro e os outros quadros aqui da laterais beleza agora você pode virar sua manete de frente essa capinha de cima que vai sair ó você pode tirar ela capinha de cima vai sair pronto tirou a capinha de cima cara agora é só você puxar o analógico para cima aqui ó que ele vai sair ele saindo no caso o meu antigo era esse daqui deixa eu colocar o antigo para vocês verem ó meu antigo era esse aqui no caso esse aqui ainda tá mais ou menos bom ainda mas esse aqui tava horrível cara vou colocar o que tava horrível pode contar a sua tá assim também você vai tirar ela e vai substituir pela nova seja de alumínio ou seja de borrachinha mesmo que você comprou no Mercado Livre eu recomendo você comprar no Mercado Livre compre mais de algumas unidades beleza mesmo mesmo que você só tem uma manete para aproveitar o frete eu sugiro você comprar sei lá umas quatro seis dependendo do pacote que você encontrar talvez até dez unidades se você não quiser comprar de alumínio pode comprar é de borrachinha mesmo que a própria borrachinha do Xbox também dura muito tempo só que sim ela vai gastar então se ela gastar você faça esse processo aqui e faça a troca fazendo a troca e os analógicos é simples é só você montar da mesma forma você vai colocar sua capinha por cima de novo vai colocar os cinco parafusos que estão aqui né vai profusão não vou profusar agora de novo para ocupar mais tempo do vídeo e depois vai colocar essa capinha por cima vai pressionar ela vai encaixar e pronto beleza então essa é a dica de hoje aqui espero que vocês tenham gostado eu vou deixar um 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 vídeo aí algumas fotos quer dizer com alguns prints aí da 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 de eu trocando das das quatro manetes tá ligado a foto das quatro das duas manetes trocando espero que tenha ajudado todos vocês eu vou deixar o link de onde eu comprei o meu que eu comprei esses quatro aqui vou deixar na descrição aqui manda mensagem para o vendedor ai mano comprei ele comprei que eu vi lá do do vídeo do Black Gamer tá ligado só para dar uma moralzinha mesmo e é isso aí espero que tenham gostado desse vídeo ah tem também a borrachinha que eu comprei também eu vou colocar para vocês verem aqui ó como que ficou a borrachinha borrachinha também eu recomendo vocês comprar a borrachinha que fica bem legalzinho também fica bem gostosinho com a borrachinha a única coisa que eu recomendo vocês comprar é esse negócio aqui eu comprei e arrependi velho na moral esse trem aqui de colocar em cima da manete cara um gamer que joga um game mais hardcore não consegue jogar com isso aqui velho isso aqui ocupa tipo ele ele fica no nível dos botões então você perde a sensibilidade do botão então não recomendo como comprei isso aqui já vou jogar fora não sei lá vou dar para os outros alguém que queira eu não recomendo aquilo ali recomendo sim fortemente 100% aí os seus botões em alumínio e a borrachinha que ajuda bastante tá ligado então beleza esse foi o vídeo espero que tenham gostado aí deixa um comentário deixa um like aí para mim é ter avaliação e seu feedback de que vocês estão gostando do vídeo beleza e cara eu tinha parado com o canal porque uma coisa que eu tinha até reparado lá no rio mesmo de quando foi a decadência do canal foi quando foi que comecei a parar de fazer vídeo mano quando eu comecei a me preocupar com contas comecei a preocupar com o dinheiro que meu emprego lá no rio não tava recebendo tem mês que recebi 600 eu recebia sei lá muito menos do que 500 contas e o cara ficava chorando na minha cabeça então eu não tinha confiança de que eu conseguisse pagar minhas contas no final do ano no final do mês na verdade isso mano me gerava estresse imenso até hoje então eu mesmo ouvindo voltando aqui para o rio por causa disso porque praticamente eu quebrei lá no rio então voltei aqui pra minas por causa disso eu não tinha arrumado emprego ainda mas felizmente segunda segunda-feira dia 5 eu já vou começar com carteira assinada no emprego então isso cara já me deu um alívio muito grande eu espero que com isso eu possa voltar com o canal e também que essa preocupação estava na minha cabeça que me chateava todo dia acordava com mais que às vezes tem um dia que eu tava bem eu tô bem tal começa a jogar aí vou falar vou voltar com o canal faço uns vídeos cara tinha dica estava mal uma acordava como se fosse sentir a pior pessoa do mundo tá ligado acordava pensando porra mano tem que tomar um jeito de pagar aquilo um jeito de colocar comida na mesma e aquilo me chateava na tal forma cara que me deixava depressivo tá ligado me deixava mal mal mesmo então acabava nem lá não vou fazer vídeo não vou fazer nada nem jogar jogava o dia inteiro de casa tá ligado tem vez tem vez que eu acabava fazendo isso nem trabalhar nem ia fazer fazer bico fazer freelancer que era o que eu tava fazendo que eu não tava com carteira assinada e mano espero que essa situação mude e que eu possa dar volta por cima aí e trazer mais conteúdo para vocês também que todo mundo seja feliz beleza então é isso aí muito obrigado a todos vocês tamo junto valeu é nóis e fui